Um velho franzino num bairro granfino de uma cidade Com as mãos feridas pedia comida estampando humildade Era Natal, dia universal da fraternidade Não teme um cristão que lhe dese um pão nem por piedade E o pobre homem já com muita fome no final do dia Vendo o povo na ceia de barriga cheia mas de alma vazia O velho coitado decepcionado com tudo que via Sentiu que o povo numa cruz de novo Jesus pregaria E o velho sem graça num banco da praça em prantos caiu O nosso Senhor falou que amor é ninguém ouviu Os dez mandamentos e ensinamentos não há quem seguiu Vindo o monte ensinar porque o meu pai novamente perdi Meu aniversário se faz necessário fui rei dos judeus Corri na verdade pela humanidade e os pecados seus Foi de lar em lar tentando avisar a todos adeus Que já estou de volta abra sua porta pro filho de Deus Deus